Todo seu está aqui de volta com energia de sobra e eu quero dar uma dica a você que adora disco music. A banda Rodhana, vocês conhecem, né? Muito bem. É, exatamente. Ela está completando 20 anos e convida você a soltar suas feras e cair na gandai numa apresentação imperdível, dias 5 e 6 de setembro, no Teatro Bradesco. Para mim é o teatro mais bonito de São Paulo, que fora, claro, o teatro municipal, mas é o máximo esse teatro. É o Teatro Bradesco, que fica no Bourbon Shopping, lá na rua Turiaçu 2100, na Pompeia. Bom, e já que o assunto é música, vão aumentar o volume? Porque se você não consegue resistir às tentações do rock and roll, você vai adorar esse grupo de bonitões que está aqui, de repertório, pra lá de rock clássico. Mas, se você tem samba no pé, você pode entrar nessa sintonia também, porque é uma mistura que deu samba de rock e rock de fundão. Só pode ser isso. Eles são pra lá de animados. Adoro esses meninos. Então pode aumentar o som, porque chegou o samba! Opa! Obrigado, Rony, prazer! Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em te dar de te encontrar o meu amor meu coração de lhe encontrar de lhe amar E te conquistar Eu amo você, menina Eu amo você Eu amo você, menina Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em te dar O meu amor Meu coração De lhe encontrar De lhe amar E de te conquistar Eu amo você Menina Eu amo você Eu juro Eu amo você Menina Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu juro que amo Eu juro que amo Eu amo você Menina Menina Eu amo Eu amo Eu amo Menina Eu amo Eu amo Eu juro Sambô! Eba, delícia! Você sabe que isso foi, na verdade, um retorno de tempos tão bonitos da minha vida com o Cassiano, rapaz. Esse cara é um talentaço que você não tem ideia. Eu me lembro, ele tinha, não foi essa, ele chegou um dia, não tinha horário de estúdio. E por incrível que pareça, aqui, nesse prédio, tinha os estúdios reunidos. Uma mesa, na época, 54 canais, uma coisa, não, 48 canais, uma maravilha, gigante, com um estúdio maravilhoso. Era aqui nesse prédio, chama-se Estúdios Reunidos S.A. E ele não tinha horário para gravar. E ele me mostrou. Então, quando tinha uma frase que me marcou muito, né, que eu estava numa fase meio deprê, ele falou assim, quando eu olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Olha, para a minha sessão, deixa o Cassiano gravar a música dele, depois eu acerto com a gravadora. Que legal! E fiquei ouvindo a gravadora. Matou rápido! Olha aí! Então, eu tenho um carinho por ele e, de repente, deu aquela estourada, né? Poxa, é demais! A gente adora essa música. Também gosto. E foi uma das primeiras que a gente lançou do nosso último disco, do nosso recente trabalho agora. É trabalho, né? É uma diversão, você quer saber? É isso aí. Trabalho, a gente costuma dizer que a gente trabalha viajando, dormindo fora, comendo fora, ficando longe da família e tal. Isso é trabalho, isso é trabalho. Isso é trabalho. Detesto isso tudo. Vocês não nasceram em roda de samba, né? A gente fez muito baile em Ribeirão Preto. Você acabou de falar do Roderrana agora. Eles são parceiraços nossos. A gente até já trabalhou junto lá em Ribeirão, em banda de baile, né? Eu, o Sudu, a gente fez muito baile. O Pejuca também fez baile pra caramba. Mas com rock and roll também, não? Com rock and roll também. Eu também, mas só que a minha, a minha, como posso falar, expressão, os meus ídolos roqueiros, eram eles já. Eu ia lá assistir eles tocar, é? Lá em Ribeirão é isso? Isso, eu ia lá assistir eles tocar, ouvia os clássicos do rock e tudo, a voz do Sam. Tem uma família lá em Ribeirão? Vocês são de Ribeirão, são de lá mesmo? Não, a gente se encontrou lá pra fazer música. Porque tem uma família lá que é mais conhecida que andar pra frente, que é a família da minha mulher. Chama-se Mazeto. Mazeto, pra eu ver pra lá. Pois é. O Sudu é de Ribeirão. O Sudu é nascido e criado em Ribeirão. Ah, é então? É. São os parentes da minha espanholinha. Tem um lado italiano lá dela, que a avó dela era de lá, Mazeto. Ah, legal. Bom, próximos trabalhos. A gente acabou de lançar um, quer dizer, a gente não lançou ainda, né? A gente acabou de gravar um disco que tá no forno, pra ir pras lojas agora no final de setembro. Um disco que se chama Sambô em Estúdio e em Cores. A gente quis fazer um paralelo com as cores e com os ritmos que a gente usa e que todos se misturando, tudo dando certo, aquela sintonia com as cores, né? E a gente selecionou músicas a dedo, assim, músicas que a gente gosta, Beatles, Cassiano. Essa é a minha paixão. É. A gente gravou até duas dos Beatles, né? Come Together and Don't Let Me Down. O quê? Então, olha, então, Don't Let Me Down. Canta uma deles? Vamos lá, vamos lá, essa aí. Oh, she does, yes, she does. And if somebody loved me like she told me, oh, she told me, yeah, she does. Wow! Don't let me down. 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 Don't let me down Ai que legal Adorei, que levada Bem praiano, bem tranquilo Se você mostrasse pro Paul Pois é, quem me dera Mostrasse pro Paul pra ele ver o que é bom Quem me dera O disco tá bem acusticão aqui Mas o disco ele tá com Com uma pressão bacana Essa música foi ele que fez o Paul Deve estar escrito lá Lendo o Macartney, mas foi só Macartney Ah é? Don't let me down Olha aí, porra adoro, adoro a obra toda dos Beatles É fantástica né Agora eu tô ouvindo lá na net Todo dia tem, agora tem negócio de músicas lá Agora só Beatles Tem uma sessãozinha naquela, você clica Beatles, tô ouvindo tudo, todo dia Ligado pra casa inteira Se tiver alguma coisa errada Você me corrija Dia 5 e 9 Em Macaé Adoro Macaé Eu como carioca Eu papa goiaba Que na verdade nasci em Niterói Eu conheci muito Macaé Que delícia Ah, que depois que a gente ia pra Cabo Frio Dá uma esticadinha né Tinha uma praia lá chamada Atafona A gente tem um fã clube bem presente na nossa Você precisa conhecer a praia de Atafona Ah é Marca aí, marca aí Atafona É próximo ali de Macaé? É Acho que dá tempo Vai dar uma corridinha lá Vamos lá A gente pega o frescão Dia 6 Que é o dia seguinte Vocês vão estar Nos Estados Unidos de Niterói Que susto Por gentileza No dia 12 Vão estar em Maringá No Paraná 13 E Luanda Lá no Paraná também 19 Em Itapeva Aqui em São Paulo Dia 20 Em Caeté Lá em Minas Dia 20 Em Nova Lima Também em Minas 26 Em São José do Rio Preto Em São Paulo E dia 27 Em Toledo No Paraná Dia 28 O tio Rony passa e pega um vale E ó Provavelmente essas datas vão ser as últimas Do Estação Sambô Que é a turnê que a gente vem fazendo Desde o começo de 2013 Depois disso a gente lança o novo CD E novo cenário E novo show E nova turnê E nova estrada E vamos que vamos Coisa boa Vocês me dão licença Eu vou e volto Porque eu quero encerrar o programa com vocês Legal Isso é um privilégio ter vocês encerrando esse programa Obrigado Mais uma vez Obrigado eu Vocês vêm Tocam De graça Ao vivo E ainda agradecem É um prazer pra gente Meu Você é um querido Obrigado irmão Obrigado É muito bom A gente adora É verdade É verdade É sério É uma boa Imagina Ó Eu quero mostrar